Essa garota me baniu da casa dela, e eu preciso arranjar maneiras de entrar, por isso que eu tentei vários jeitos até conseguir Haha, você nunca vai conseguir Eu hein, essa menina que tá meio maluca cara, mas enfim gente, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí por favor E olha, eu simplesmente não consigo entrar, eu posso tentar alguma maneira E a primeira maneira que eu quero tentar de entrar aqui cara, é simplesmente utilizando aqui algum veículo Eu vou tentar aqui usar o veículo da moto né, e ó, 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 nossa cara, olha, olha Eu consegui entrar um pouco, mas isso não é o suficiente Já sei, eu vou aumentar a velocidade no máximo aqui pra 200 e vou tentar entrar, vamos ver, será que eu vou conseguir e... Ah cara, não dá, deixa eu tentar colocar tubo agora no meu carro por conta da Game Pass, será que eu vou conseguir passar? Toma essa, cara, não funciona Talvez se eu tentar empinar a moto aqui dê certo e não, não dá cara Hahaha, nunca vai conseguir Eu vou sim, e eu vou te provar Talvez a moto, ela seja muito pequena pra isso, então eu vou tentar aqui pegar um carro maior Por isso que eu peguei esse rugigante bem aqui cara, vamos colocar tubo nele e tentar passar E não dá cara, não importa o tanto de força que eu utilize aqui, esse pismit não dá certo Ai véi, eu trai aqui pra trás Tá vai, eu quero tentar com um veículo maior, talvez se eu tentar aqui com esse caminhão dê certo Olha, olha, eu não consigo entrar, é simplesmente impossível Mas eu tive uma ideia, eu vou tentar colocar esse tanque de guerra aqui Porque ele é simplesmente muito forte né, talvez dê pra eu entrar Olha, eu consegui entrar aqui um pouco Como é que esse pismit não vai cara, eu vou tentar usar isso daqui ó Pra ver se ela me deixa entrar né, pra ver se eu consigo quebrar a parede Será que eu consigo quebrar utilizando aqui um martelo? Deixa eu tentar Não funciona, não adianta Continua tentando É, é isso mesmo, eu vou continuar tentando, eu não adianto o quanto você tente me humilhar Ela tá simplesmente querendo me humilhar muito aqui Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar uma cama bem aqui ó, pra ver se eu consigo entrar Peraí, é só conseguir agora e não dá cara Simplesmente a parede, ela me bloqueia de entrar Mas pera, eu tive uma ideia, já que eu não tô conseguindo entrar pelo chão, vamos tentar entrar pela parte de cima Eu vou pegar um carro aleatório aqui ó, eu peguei esse carro aqui que até tem um caixão véi Nossa, eu capotei aqui o meu carro, mas beleza Deixa eu chegar aqui, olha, a gente precisa vir na polícia e subir essas escadas aqui né, pra pegar o helicóptero Prontinho, eu peguei o helicóptero aqui e agora a gente precisa entrar né, tentar entrar Calma aí, eu aumentei a velocidade aqui no máximo e agora vamos ver, será que eu vou conseguir? Olha só isso cara, não dá, não consigo Olha só isso véi, eu não tô conseguindo entrar aqui cara, tá muito difícil Eu simplesmente tento entrar aqui por essa parede e não vai Calma aí, já sei, eu posso tentar pular aqui né, do helicóptero Quando eu chegar aqui no telhado, 3, 2, 1 e... Já, pulei, pulei Nossa, eu consegui cair aqui em cima, mas eu não passo Não adianta não cara, simplesmente não presta, dá até pra colocar barraquinhas aqui ó, olha só Será que dá pra colocar uma escada aqui pra tentar entrar? Não dá, não adianta, não adianta Mas eu acho que eu tive uma ideia, talvez eu possa tentar entrar aqui com emotes Deixa eu colocar um emote aqui né, pra ver se eu consigo passar e não dá E ela falou que vai me dar vítima ou robux se eu entrar Tá, eu preciso conseguir isso aqui Mas pera, eu acho que eu tive uma ideia, já que isso aí não deu certo Eu posso viver aqui né, nessa mansão e pegar aqui né cara, basicamente a base militar Agora eu já consegui entrar aqui dentro né, deixa eu vir aqui e pegar o jatinho, o jato militar E olha só isso, ele é muito poderoso e ele é muito mais rápido do que o próprio helicóptero Tem até como eu pintar aqui, vou pintar ele de preto E olha só como ele é rápido cara, a velocidade dele chega até 200 né, o helicóptero se eu não me engano vai até 70 Ou seja, ele é rápido demais Olha só, eu consigo até embaixo das montanhas cara, olha só isso Mas eu não posso me distrair cara, eu tenho que me concentrar no meu objetivo E que isso véi, eu já tô que nem um doido aqui Mas olha só cara, eu parei debaixo aqui do mapa e ali tem basicamente a casa banida Deixa eu tentar entrar aqui por baixo Será que eu consigo? Ah véi, ele não deixa Deixa eu tentar então pela parte de cima, que eu acho que assim pode funcionar Deixa eu subir aqui pelo oceano Nossa véi, ele buga bastante aqui cara, simplesmente ele fica doido Mas beleza, consegui sair aqui né E agora, olha só, ali está a casa banida Eu vou usar o máximo de velocidade pra tentar entrar aqui dentro E 3, 2, 1 e... Toma! Ah véi, não funciona Não adianta cara, não adianta Dá pra ver um pedaço da casa por dentro, mas não dá Eu vou até me jogar aqui Cara, eu preciso pensar em um jeito diferente Mas peraí, deixa eu ver cadê ela Será que ela tá me esperando? Vou pegar aqui o binóculos né, pra ver basicamente onde ela tá E ela ainda tá ali cara, ela tá me esperando E eu tive uma ideia, eu tive uma ideia Primeiro, a gente precisa vir aqui né, deixa eu pegar essa bicicleta Pra eu ir até o outro lado do Brookhaven Olha só, a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos vir aqui no salão de beleza né, e vamos pintar a cor do nosso cabelo Né, pra gente ficar basicamente disfarçado Pra ela não perceber que é a gente E deixa eu tirar esse chapéu também né, pra ela não perceber que é o mesmo E vou vir na loja de roupa também né, pra ela ficar disfarçada Agora sim eu posso voltar lá, porque eu acho que eu tô disfarçado Prontinho, já tô chegando aqui na casa e eu vou falar oi Vamos ver aqui o que ela vai dizer Fala E eu perguntei aqui né, quer ser meu amigo? Não, eu vou banir todos que pisam aqui Que isso gente, eu vou falar Pra que isso? Que você ganha com isso? Vamos ver o que ela vai falar Nada, mas é engraçado Ai, ai, ai gente Ela acha engraçado ficar banindo as pessoas Por que isso? Eu não sei Não faz o mínimo sentido, mas tá bom né Agora eu preciso arranjar mais maneiras de ser banido Por isso, eu quero ver algum vídeo aqui né, pra ver se me ajuda Pera, eu acho que eu tenho uma ideia Eu quero tentar entrar na casa aqui Colocando uma skin de rico Talvez eu chame a atenção dela com isso Deixa eu colocar aqui um bigode Vou colocar aqui né, um cara malhado Um cabelo bonito Vou também colocar aqui ó, um rosto E agora eu vou só fingir que eu sou um homem super rico né Olha só, coloquei um terno Agora eu preciso colocar calça Olha só, tô bonitão né Agora vamos chegar aqui Deixa eu pegar um carro bem de rico Acho que eu vou pegar um carro vermelho que tem aqui no Brookhaven Que é premium Esse daqui, rapaz Esse carro aqui é lindo véi Deixa eu colocar a velocidade máxima aqui também né Pra chamar mais atenção E agora eu vou chegar bem assim Vou falar bem assim pra ela Oi Na verdade eu vou falar bem assim Olá, como está a senhorita né Vou falar aqui como se eu fosse um homem rico E ela falou Oi, tô bem Que isso, agora ela tá tratando bem E ela disse Pera, você me chamou de quê? De senhorita uai Qual que é o problema de chamar você de senhorita? Ela disse que Eu não sou velha pra ser chamada de senhorita Tá bom Desculpa, desculpa Deixa eu ir logo embora daqui cara Eu acho que eu fiz besteira Eu tentei falar de uma maneira legal Mas não deu certo Mas pera Eu tive uma ideia Eu vou colocar uma skin aqui de menina né E vou criar um clone dela Vocês vão ver Deixa eu só analisar ali qual é a roupa dela E beleza Acho que eu vou conseguir fazer Primeiro eu preciso só do rosto E parece que eu encontrei É esse aqui Agora o cabelo né Que eu parece que eu também consegui encontrar Eu acho que é esse Agora basta a gente colocar a camisa né Que eu acho que é essa E também a calça Que é uma calça jeans aleatória Prontinho Só que agora falta eu trocar aqui né Pro corpo feminino Pronto Tá igualzinho ao dela E olha Eu vou chegar bem assim E vou falar Oi amiga E ela falou bem assim Quem é você E eu falei bem assim Sou sua amiga né Você já me conhece E ela falou Nem sei quem é você Por que usa minha skin E eu falei aqui ó Porque é legal Nós somos gêmeas E ela falou Gêmeas nada Mas tudo bem Entre aí Olha ela vai deixar eu entrar Mas pera Como é que eu vou entrar E ela me descobriu Ela falou Hum Então você tá disfarçado né garoto Calma calma Eu ainda consigo Pelo menos me camuflar Eu vou falar Eu disfarçado Ou melhor Eu disfarçada Como assim Nem sei do que você tá falando né E ela falou É você sim Vaza logo daqui Não vai conseguir entrar na casa banida Ah não cara Não adianta Tudo que eu tento Eu não consigo E olha só Como eu disse antes Eu vou tentar ver vídeos Pra ver se eu consigo entrar E olha Eu tô olhando o vídeo Aqui dessa menina né Parece que ela vai entregar Uma pizza né De graça ali Sei lá que é isso E ela foi banida aqui Cara Só que parece que ela vai pra casa banida né Ela tá segurando um carrinho Ela pede pra mudar o avatar Beleza Agora ela mudou né Simplesmente o tamanho E segurou ele no carrinho E parece que ela tá conseguindo Entrar na casa e carregar ele Ah eu quero fazer isso também Deixa eu ver se eu consigo Eu vou pegar aqui o carrinho Vou ficar bem pequenininho Aqui né Vou fingir que sou outra pessoa Igualzinho ela fez Só que tipo assim Parece que ela não tá fazendo nenhum movimento aqui Então eu acho que eu vou conseguir entrar Eu acho que ela Sei lá Meio que saiu do celular Ou do computador né Ela não tá aqui no jogo Isso É simplesmente perfeito Olha só Parece que eu tô conseguindo Carregar ela Aqui pela casa E meio que aparece uma mensagem Como se eu tivesse sido desbanido Só que tipo Eu acho que se eu tirar ela aqui do carrinho Eu sou banido Deixa eu ver Ah não véi Parece que eu sou banido mesmo É quando eu solto ela do carrinho Eu sou simplesmente banido Só que tipo assim Eu vou ter que ficar carregando ela E não dar certo Essa não é uma maneira da hora né É uma maneira legal de voltar Eu preciso aprender outra forma Mas pera Eu tive uma ideia Que é a mais simples Que pode fazer a gente né Ser desbanido permanentemente Será que vai dar certo É se a gente simplesmente Chegar lá e pedir desculpas pra ela né Falando Ei você pode me desbanir né Vou perguntar aqui Ei Você pode me desbanir Me desculpa se fiz alguma coisa Porque cara Eu fui banido sem fazer nada E ela falou Sim tá bom Aê Ela vai simplesmente me desbanir Olha só Ela me desbaniu Muito obrigado E que é isso Ela me baniu de novo Ué eu não entendi Eu pensei que eu tinha conseguido Eu vou chegar aqui e vou falar Ei por que você fez isso Ha 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 Eu só queria te zoar Achou que ia ser desbanido Cara Eu pensei que eu poderia ser desbanido por você Cara Eu não acredito nisso Mas pera Eu tive uma outra ideia Parando pra pensar Talvez se a gente reentrar no jogo né E sair e entrar A gente consiga ser desbanido O problema é Como eu vou entrar nesse mesmo servidor Eu não faço ideia Mas pera Eu posso mandar pedido de amizade pra ela Deixa eu ir lá falar com ela Eu falei Ei aceita meu pedido de amizade Por que? Eu falei aqui ó Você vai descobrir E ela falou Então tá bom É já já você descobre Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou sair aqui do jogo né Deixa eu apertar aqui pra sair da experiência E olha Eu tenho ela adicionada Agora Agora eu vou só entrar aqui dentro do servidor novamente E olha só O Brick Cabin está carregando A gente vai conseguir ser desbanido Deixa eu ver Eu só preciso encontrar a casa dela novamente Aqui nesse servidor Olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um carro aqui aleatório E pra ela não perceber que sou eu Cara Eu vou colocar aqui ó Uma ski de fazendeiro Pronto Olha só Virei fazendeiro aqui Agora eu vou segurar também uma pá na mão né Pra ficar mais realista sabe Olha só isso aqui cara Parece que eu vou querer cavar alguma coisa E olha Sai muita fumaça dessa caminhonete cara É muito estranho Mas deixa eu aumentar isso aqui Que isso aqui tem que ser um pouquinho mais rápido né E olha parece que realmente a gente foi desbanido Ela está ali me esperando Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar aqui por trás da casa basicamente E eu vou precisar invadir Só que isso aqui está trancado Então eu vou pegar essa cama aqui Pra eu poder atravessar e chegar aqui no elevador Agora é só a gente subir e encontrar o cofre Que no caso ele não fica em nenhum desses quartos aqui né Vocês sabem onde fica esse cofre? Comenta aí embaixo cara Inclusive comenta biscoito se você gostar desse vídeo Que eu vou tentar dar coraçãozinho Mas olha não tem segredo O cofre ele fica escondido nessa planta aqui Que dá pra gente clicar E olha só basicamente é que vai abrir E agora é só a gente vir aqui ó E pegar o cofre Agora eu vou sair correndo Mas espera está trancado Eu vou precisar colocar a cama de novo Pronto agora eu estou indo embora Tchau E eu disse Ei por que você me roubou? Como conseguiu entrar? Eu dei o meu jeito né Você basicamente aceitou meu pedido de amizade E eu consegui entrar Agora eu já era pra você Ah filho eu não acredito Pega seus robux Ah é finalmente eu vou pegar aqui os robux Ela saiu do jogo cara Parece que ela ficou muito brava mesmo Mas é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E clicar aí nos vídeos que estão aparecendo na tela Obrigado por assistir Tchau Eu vou mostrar pra você vários jeitos de ser desbanido de uma casa na Brookhaven Mas o primeiro passo que a gente tem que fazer é tentar ser banido Vamos chegar na fazendinha desse cara aqui Oxi Essa moto está saindo fumaça Eu vou tentar roubar a moto dele Pra ver se ele vai fazer alguma coisa Olha lá ele apareceu Ele apareceu Eu vou voltar Vou voltar E aí senhor Tudo bem? Ele falou E aí meu jovem Tudo certo? Não roube minha moto Eu sinto que ele diz bem assim Mas beleza Mas pode ficar de boa senhor Não vou roubar sua moto não Ou pode ser que eu vá Ah gente já sei Eu vou roubar o cofre aqui Pra ver se eu posso ser banido Oxi E ali está escrito You now have a roommate permission Oxi Ele me deu permissão de colega de quarto Eu acho que ele não quer me banir Ele está só de boa ali com a motinha dele Nossa mas que cara estranho viu Ele é bem gente boa Vou roubar o cofre dele Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa E pra quem não sabe Pra roubar o cofre da fazendinha É só cavar 5 vezes com essa pá E 3, 2, 1 Pronto Fomos Agora bora roubar Pegamos a C4 aqui Vamos colocar E BOOM Agora é só ir embora Eu acho que eu não sei como ir embora Será que eu tenho que cavar aqui de novo Pronto Voltei Agora eu garanto que ele vai me banir Olha só Olha o seu dinheiro aqui Vai me banir logo Preciso que você me banir Ele falou Meu filho Não rouba o meu cofre Por favor Que cara Ele não me baniu da casa ainda Cara esse senhor não quer me banir Eu vou fazer bem assim Vou pegar a moto dele Eu vou levar isso daqui embora Pronto Deixei pra fora da casa dele E o jeito é eu começar a adicionar alguns props aqui Cara Porque ele não quer Pronto Agora eu enchi a casa dele de props Toma Agora me bane logo Meu filho Você não merece isso Não vou te banir Por isso que ele disse Ah cara Não tá dando certo Já sei Eu vou ativar a lareira Até a casa dele começar a pegar fogo Vou tirar todos esses props também Porque não deu certo Prontinho Agora a casa dele tá começando a pegar fogo Todas as plantações E ele não quer me banir Ai cara Eu fiquei com dó dele Ele disse Meu filho Por que você fez isso Não vou te banir Vou pra minha outra fazenda Que cara Eu desisto Eu vou pra outra Esse cara é muito gente boa Ele não quer me banir Vou tentar achar Opa Olha só Uma casa aqui Casa 11 Ele colocou aqui Não me acorde Ah Tiva Eu vou acordar ele agora Ei meu filho Acorda Acorda Vou começar a bagunçar Toda a casa dele E eu vou arrumar Eu vou pegar o cofre dele Que isso cara O sonho dele é pesado Acorda meu filho Oxi Já que ele não vai acordar Então eu vou em busca do cofre Bora 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 Eu não sei onde é o cofre dessa casa Mas vamos procurar Que ele vai acordar No susto Nossa Tá impossível de achar esse cofre Talvez seja aqui Ou aqui Opa Calma Oxi Aqui tem como clicar Aqui tá o cofre Ah deixa eu tentar abrir aqui de novo Eu vou ficar preso aqui dentro PHC4 Pum Agora que eu peguei o dinheiro É só abrir o cofre E prontinho E esse cara até agora não acordou Vou colocar vários propres na casa aqui também né cara Porque cara ele não faz literalmente nada Ae ele acordou Ele disse Oxi sai da minha casa Não eu não vou sair meu querido Ae boa Acabei de ser banido da casa Ok ok Agora a gente já pode encontrar formas de entrar Olha só Eu chamei um amigo meu E eu vou pedir pra ele me carregar nas costas Pronto Agora ele vai tentar entrar na casa pra ver se dá certo E Boa Ele conseguiu entrar na casa que eu tava banido Só que eu não posso clicar aqui em jump Porque senão eu vou ser banido da casa de novo Pronto Fui pra fora Agora nós vamos tentar de outra forma Será que se ele me deixar numa maca Eu consigo entrar? Ae boa Ele conseguiu me pegar na maca E olha parece que não tá dando certo E pera Ah não Nem com esse carrinho de mercado dá Tenta colocar aquele carrinho vermelho E é Também não dá certo Mas agora Ele vai tentar entrar na casa E deixar o carrinho um pouco pra fora Isso Vai mais pra frente E Hum Não dá certo Mas vamos então tentar de outro jeito Vamos pegar uma casinha aqui E no caso tem que ser essa base militar aqui Porque ela tem um mega jato E talvez né Como esse jato é bem forte A gente consiga entrar dentro da casa banida Vamos descer aqui embaixo E vamos em busca dele Pronto Chegamos aqui até o jato E agora vamos pegar Entrar aqui E agora ele voa cara Ele é muito rápido esse jato Muito rápido mesmo Olha isso cara A velocidade no Brookhaven É de 200 Cara É muito bom Agora vamos tentar ir até lá Aqui né Vamos 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 E Ai Nossa Não deu certo Mas espera Eu acho que o jato consegue entrar um pouquinho Ai Boa Eu não sei se foi impressão minha Mas o jato conseguiu entrar um pouquinho dentro da casa Mas eu não Vamos tentar aqui por cima agora Vai 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 Agora dá certo E Opa Entrou um pouco Mas não deu certo Vamos fazer assim Vamos tentar ir por aqui debaixo do mapa Olha que legal Não sei se vocês já viram debaixo do mapa do Brookhaven Mas é bem assim Agora vamos tentar achar a casa banida Que tá bem ali né Aí tem esse cubo vermelho E a gente pode tentar entrar E Boa A gente conseguiu entrar Mas Ai Não deu Ó Pra mim Eu consegui entrar na casa banida Mas foi bem rapidinho Vamos tentar fazer assim Quando eu entrar dentro da casa banida Eu pulo 1, 2, 3 E foi Ah Não Não deu certo Ele automaticamente me empurrou pra fora É Parece que não dá certo esse modo Vamos tentar então Explodir essa barreira com uma C4 Vamos ver E Não deu em nada Vamos tentar então aqui ó Colocar um saco de dormir Isso mesmo Uma sleeping bag Pra ver se eu entro E Opa Eu entrei na casa Mas se eu pular Ele automaticamente me joga pra fora É Foi o que eu imaginei Olha isso Ele automaticamente me puxa Mas eu peguei duas ferramentas Pra ver se eu consigo quebrar essa barreira Né Com martelo Ou com esse machado aqui Mas Não dá certo Mas pera Se eu colocar uma escada aqui Talvez dê pra eu subir lá em cima A gente vai tentar fazer Esse bug da escada Que um sobe na escada do outro Até chegar lá no topo E nós estamos conseguindo Chegar lá no topo E é Parece que não tá dando muito certo não Mas amigo Só fica caindo toda hora Não dá Mas já que não deu certo com um jato A gente pode tentar fazer isso Com um helicóptero Vamos subir aqui Né Até ele E esse helicóptero Eu tô com uma sensação Que ele é um pouquinho Mais devagar Mas beleza Vamos tentar entrar aqui E Calma A gente entrou por um segundo Mas não deu certo Agora o helicóptero tá bugando Já sei Eu vou pular E tenta parar aqui em cima E foi Tô aqui em cima Mas não dá pra entrar Eu tô flutuando Que massa Mas ainda não consegui entrar Dentro da casa Já sei Agora eu tenho certeza Que vai dar certo Pra você ser desbanido Você pode usar esse helicóptero aqui Porque se eu não me engano Ele é mais rápido O helicóptero dessa casa Deve ser mais rápido Afinal Vale robux E não Parece que ele não é mais rápido É gente É bem possível Da gente entrar em casa banida Só dá daquela forma Mas espera Eu acho que eu descobri Uma nova coisa Uma nova forma De ser desbanido da casa Eu chamei meu amigo Ele me baniu Agora eu vou pegar Um carro aqui Colocar ele na rua E agora meu amigo Vai simplesmente pilotar o carro E eu vou ficar aqui Na parte de trás E agora Será que eu consigo Entrar na casa dele? E olha isso gente Eu consegui entrar Dentro da casa dele Com o carro Isso é muito legal Lembrando que pode ser Com o carro De qualquer pessoa Que não esteja banida Que é isso cara A gente acabou virando Aqui o carro E se eu pular Eu volto aqui pra fora E o meu carro Simplesmente continua lá dentro E também Eu tenho uns passos Pra fazer Que aí eu posso ser Desbanido de qualquer casa E de qualquer coisa O primeiro passo É criar um apartamento Aqui nesse hotel Ok Já criei Ele fala que eu tenho Que colocar um próprio De uma casa Ok Coloquei bem aqui Aí ele fala que eu tenho Que deletar Enquanto eu estiver Dentro do apartamento Beleza Deletei Pera Pera Eu fui parar aqui fora Ah Talvez eu tenha Que ficar deitada Aqui no sofá Será E ok Fiquei assim Agora ele fala Que eu tenho Que tentar sair Do apartamento Como que eu vou fazer isso Cara Eu vou ter que criar Um apartamento De novo Se bem que nem precisa Olha Eu já consegui teleportar Pronto Agora que a gente Já fez isso O segundo passo É roubar o banco Da gente entrar Em qualquer casa E ser desbanido Vamos tentar aqui Vou colocar a bomba E explodir Boom Roubei E agora ele fala Que a gente tem que vir Aqui na escola Do Brookhaven E escrever bem aqui No quadro Desbanido Pronto Escrevi Agora vamos ver Se eu vou conseguir Ser desbanido Eba Consegui ser desbanido Brincadeira gente Isso não funciona Mas eu queria Que funcionasse